E aí galera, vou postar pra vocês aqui mais uma fusão agora de Gotenks Super Saiyajin Eu já havia postado aí anterior a este o Gotenks normal né, que era o Super Gotenks Agora vou postar esta daqui que é a fusão do Gotenks já na forma de Super Saiyajin Então vocês adicionem os arquivos aí direitinho Com o Alcise MG, editor lá do GTA 3.mg também Substituir o que pedi espaço, substituir E vamos lá Pra poder ativar, escrevam a palavra Gotenks SSJ Então vamos lá Gotenks SSJ Fusão Gotenks Super Saiyajin ativada Certo Como eles vão aparecer sempre virado ao norte, que é pra lá O ícone no mapa Eles aparecem, todo o skin aparece virado para o norte no jogo né Então Eu vou fazer ele de frente, fazer eles ficarem de frente comigo Então eu posiciono assim Pronto Pra aparecerem eles aí Vocês apertem a tecla número 7 Do teclado numérico Então vamos lá Bem Vamos começar a fusão Agora transformem-se em Super Saiyajins Tá Atenção, se tiverem sucesso na fusão Não fiquem confiantes E está aí o Piccolo Goten E Tranks Você pode controlar o Piccolo Mas eu vou fazer a fusão aqui Eu nem vou sair do lugar Pra vocês verem como é que tá bacana Mas se eu quiser sair daqui Eu posso andar com ele Convocar os dois aí O Goten e Tranks como membro de gangue E já era Então vamos fazer aqui O Piccolo pediu pra se transformar em Super Saiyajin Então vamos apertar mais uma vez A A tecla número 7 Então vamos lá E aí está Também é controlável Aqui nessa parte Você pode controlar o Piccolo E convocar os dois aí Pra fazer Membros de gangue Ou pode continuar parado E continuar aí com o processo Deixa eu fazer Pode controlar ele de boa Chamar os dois Membros de gangue Apertando mira neles E aperta G Se você apertar H Eles ficam parados Tá vendo eles ficam parados Se apertar a tecla G Eles vêm atrás de você E pra fazer a fusão agora É só Apertar aí 7 de novo Vamos lá Vamos fazer mais uma vez Cotain Tá Tô pronto Fuuu Zão Sou um grande E aí E aí está ele Esse daqui é o melhor Skin que eu achei Do Super G Tem versão Super Sayajin Mas tá aí Tá bom Vocês podem Zoar com ele Bastante Tá legal Sua animação Sua animação do Modo de voo Estica ele Como eu já falei Lá no download De animação de voo Mas não tem problema não Tá aí E se quiserem fazer de novo É só refazer o código Digita Gotenks SSJ Ativou de novo Aperta número 7 Como eu disse Eles aparecem sempre virado Para o norte Então por isso Que eu devia estar mais bem Nessa posição aqui De costas para o norte Para ele ficar um do lado do outro Bacaninha Mas não tem problema não Eu fico assim Virado para o norte Aperto o 7 Façam Perfeito Os dois tem o mesmo Aqui Comecem a fusão Famas para a vida Chamam eles como gang Eita porra Ai pra onde é que eles estão Ah ele foi parar lá em cima Muito bacana Muito bacana E é isso aí galera Beleza Quem quiser só baixar aí No blog Já era Beleza então galera Então fui Vamos fazer mais uma vez Coten Tá Tô pronto Fuuu Zau Sou um grande Cotenx A Garodia Vou Ah Estou Estou Fucas Estou Fucas Home này Fucas Fucas Tira Fucas Você está ficando engraçado? Eu não estou brincando, mas eu não estou brincando.